Opa gente, Renatinho lançou vídeo novo e eu tô com essa carcaça de depressivo de bebum que acordou na calçada Mas mesmo com essa carcaça de bebum, eu estou aqui pra entreter vocês E como um bebum, eu só peço um trocado, só peço o seu like aí, deixa o like aí pra me ajudar A sempre estar aqui roubando vídeos do Renato e reagindo e gerando uma receita extra Pra comprar um corote no final do dia, tô brincando Bem-vindos, aí começou, a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube junto com a minha equipe E o Renato voltou com o óculos aqui do Pablo Vittar, mano Caçadores de Lenda, Elite, Caçador de Lenda Elite, olha a cara de alguém que está feliz porque acabou de ser selecionado para o Caçador de Elite Esse é o sorriso de alguém que passou na prova do Caçador de Elite Olha o sorriso de quem foi aprovado pra caçar Curupira com o Renato ao lado do Renato na Elite dos Caçadores Esse aí está provado até pra lutar com lobisomem de quaresma, meu irmão Esse cara aqui, ele é capaz de enfrentar qualquer criatura mística Caçador de Lenda do Boto também está com uma energia bem alta Gente, galera, hoje voltamos aqui na casa mais assombrada do Brasil, pelo menos eu considero, tá ligado? Hoje voltamos aqui, os caras gravaram em sequência Isso aqui estava com a mesma roupa aqui naquele dia Isso aqui já estava gravado na gavetinha e falou Mano, essa técnica tudo o youtuber usa Às vezes vai gravar um conteúdo e já grava dois Aí você já fica dois dias de vídeo adiantado Terminou de gravar, saíram correndo, pegaram a caminhonete Depois voltaram, falaram Vamos voltar lá e a gente faz a encenação Aí a gente fala que é outro dia Pra gente farmar de cento pra outro dia Renato Tô brincando, rapaziada Ninguém faz isso no YouTube Muita gente perguntou no primeiro vídeo Ah, que você tá de óculos? Você me pergunta Eu tô com a conjuntivite Eu não tô chegando nada, filho Eu tô entrando na casa e não tô vendo nada Então até sarar a conjuntivite eu vou estar gravando de óculos, tá bom? É o seguinte, galera Estamos aqui nessa casa Casa assombradíssima Na última lenda Na última vez que a gente vê aqui de noite Várias coisas acontecer O boto tá olhando com a cara pro revolver, mano Olha a sede dele pra caçar um curupiro Olha a sede E quem quer usar essa Glock contra um lobisomem? Eu acho que foi o primeiro contato de... Eu chamo de portergaste Eu chamo de paranormal Isso Paranormal Já também nunca tinha visto pessoalmente Nunca vi, nunca vi a primeira vez Mas o J ainda acha que é vento, né? Não, é, é O vento Aquele dia tava parecendo o Tarzan pendurado no normal Eu sei exatamente o que é aquilo, tá ligado? É o seguinte Hoje a gente vai entrar na casa Depois de tantos pedidos, tá ligado? Que essa casa aí Ela tá querendo dizer alguma coisa pra nós Ele tá com um chicotaço nas costas aqui Ou quer mostrar algo, tá ligado? Esse manifestou o último vídeo Esse manifestou muito, mano Então, gestor Tá aparecendo uns trechos aí, ó A gente vindo A porta já começou a abrir sozinha Depois a gente tava entrando dentro da casa Já abriu o armário sozinho Enfim, mano Várias coisas Não tem fio de nylon não ali, mano Tomara que dê tudo certo Né? Mais uma vez agradecer aqui, ó A minha equipe Eu fiz questão de trazer o Brunão Que já sabe como é a lenda O Brunão O Brunão O líder dele Isso Ela tava com problema de estômago Então ela não pôde vir Ela tá com problema de estômago Ela entra na casa assombrada ainda Daqui a pouco Então é isso, galera É uma casa muito assombrada As pessoas não tem coragem de entrar nela nem de dia Quem dizer a noite Vamos, galera Ó, vai, isso aqui é a câmera do CS, meu irmão A porta já tá aberta, viu? Fire in the hole Caraca, da hora, mano Eles botam a câmera em todos os caçadores, mano O boto tá aparecendo Menos mal Pelo menos ela não abre Tô entrando Meu Deus Ele já não tá de bom dia Caramba Acabaram de sair Já tão querendo voltar, pô Meu Deus Caramba, que susto É um morcego, eu acho Um morcego que desenvolveu características do homo sapiens, né, mano? Peraí, um morcego que sabe fechar a porta Na velocidade daquela ali Tinha que ser um morcego mutante Meu Deus, a cortina É um morcego É um morcego que também aprendeu a fechar a cortina Morcego civilizado É um morcego, pô É a casa do morcego Será que a gente rasga essa cortina? Essa cortina tinha antes? Não, foi um morcego que colocou aí, mano Oi 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 Cuidado E já vai entrando Também é óbvio que a criatura não vai querer que ele esteja ali Os caras já chegam abrindo cortina Já chegam fuçando armário Daqui a pouco já pega um guaraná na geladeira Caraca, mano Mano, que estranho, véi Mas você viu ela fechando Parece que alguém não quer que a gente chegue perto Olha isso aqui, ó Olha aqui Aqui, ó Na cortina Aqui, na cortina Botaram a culpa no morcego, meu irmão Aqui, vento Vento, vento, arrasta isso Vê a força É um morcego morto Olha, morcego que tá morto também Morcego é tudo Deram todo o protagonismo pro morcego O fantasma tá ali se esforçando pra assustar O fantasma tá ali se esforçando pra ganhar um hypezinho no vídeo do Renato, né Vai que ele ganha seguidor lá no Instagram E aí, pô, tão dando todo o hype pro morcego, cara Sendo que foi a assombração aqui que fez todo o trabalho do vídeo aqui Pra dar o 800 pro Renato Deram o hype no final só pro morcego Todo o hype do trabalho do fantasma aqui era pra ser credibilizado em cima do fantasma Foi credibilizado em cima do morcego Isso aí é uma coisa que eu vou deixar anotado aqui, ó Vai ser um morcego Vai dar pro morcego Evento isso Evento isso Que isso? Pottergeist Ainda bem que Não é Pottergeist Oi Deixa eu ver se não dá pra uma pior Que esse aqui foi cabuloso mesmo Porque não tem nem sinal Se fosse uma linha aqui, a luz aqui ia bater Ia dar o sinal da linha aqui, menor Só que realmente Cuidado, toma Eita, calma Aí, ó Fala, fala, é vento isso É vento isso Eita É vento isso Oi Caraca, esse aí tá cabuloso mesmo, menor Oi Cuidado, mano Cuidado Vai pra cá, pra direita Vai Ó, de novo a luz De novo o fantasma do Tarzana Mano Ó, olha que porra é essa Que isso? Mano, agora tá cabuloso, velho É perigoso até na calça ele cagar Agora tá cabuloso Eu não consigo imaginar alguém com barbantinha ali não, mano O bagulho tá cabuloso mesmo Essa, viado Que porra é essa, viado? Ô, viado, abriu sozinho ali, viado E aqui, olha aqui Abriu o que sozinho? Olha a luz O negócio do banheiro, viado Será que tem gente aqui? Será que tem gente aqui, viado? Nesse quarto não tem ninguém? Não tem nada aqui também Se der um hype de mais alguma coisa pra morocinho Viado do céu, agora eu tô cagando de medo pelo menos Cuidado, cuidado Vai Tá muito estranho isso aqui, velho Pô, você viu o frio que tá aqui? Frio pra caramba Essa casa quer dizer alguma coisa pra gente, mano Quer muito Ela é na verdade que ainda vai embora, se mancara Não, a China não Não é embora, mano Será, mano? A casa quer dizer alguma coisa pra gente Meu Deus, tô suando frio aqui, cara Mano, engraçado Tipo, alguém vindo aqui não tá Porque ela tá no meio do jeito que a gente tava da outra vez, mano Sim Alguém vindo não tá Olha a luz, hein Olha lá E aqui, pode ver, não tem uma corrente de ar Não, não tem nada Porque as janelas Tá tudo preso, mano Ó, a janela tá tudo fechada, gente, ó É alguma coisa tentando se comunicar com a gente, mano Vamos subir? Vamos Boto, fica por último Vem eu, Bruno, Jota O Boto, posição de ataque, o Boto fica pelo final O Boto já fez oração Subiu geral Oi Renato vai na frente carregando na ponta canhota Vamos ver Ó, aqui foi onde aconteceu, hein Foi Aqui Eita miséria Mano, aqui é a última vez que eles gravaram realmente Já pareceu um negócio aí meio estranho Mas agora os cara mal entraram e já tá acontecendo de tudo Da outra vez ainda tava mais de boa Foi só aqui Agora Opa Meu Deus Barulho é esse? Tô vendo os barulhos Vem, Jota, vem comigo Bora, Jota Na frente, Jota Mano, tem um alçapão ali Não sei se vocês perceberam aqui, ó Mas tem um alçapão Pra quem sabe, filme de terror Sempre se escorredor assim, ó É lugar que vai aparecer uma mulher com aquela perna de quatro aqui, ó Com aquela perna em formato de quatro Vai aparecer alguma coisa aí andando no telhado Lugar que tem corredor Alçapão É o lugar que o fantasma mais gosta de se esconder, meu irmão Tenho até medo aqui Que aqui onde eu tô gravando Tem um bem na minha frente aqui Se me voa um Deus me livre Ó Fica de olho aí Baixou a caixota Mano do céu O cara pra ter coragem de enfiar a cara num negócio desse aí Não é nem assombração Aí é medo de tomar uma picada, uma cascavel no meio da cara Aqui em cima tá foda Tá estranho, tá estranho Vem, Bruno, Jota Ô Ô, Botos Cuida bem dessa parte aqui Tá Vou deixar, filho Agora essa porta aqui, ela nunca tava fechada, mano E essa porta não tava fechada Meu Deus Agora tão mexendo as intimidades do morcego, mano Deixa eu mexer a abelha Tá bom? Cuidado Caraca, mas aí o perigo realmente, cara O perigo é pisar na cascavel aí Tomar uma mordida de suru com o cu aí, mano Tá vendo? Colchão velho Ai O que tem aqui em mim? No ombro No ombro? Ei, a porta tá fechando aqui Fechou, 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 fechou Fechou, velho Tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali Segura O que tem aqui no meu ombro? Algo pegou no meu ombro, algo apertou no meu ombro Não tem isso, cara Tem alguém ali, fechou a porta Algo pegou no ombro do Renato, mano Não é o morcego agora, não Eu vou bucudar, sai Vai bucudar, vai Posição da tropa de elite agora Isso aqui era utilizado pelos heróis da tropa de elite Que caçaram o baiano Renato irá executar ao vivo A gente nunca tinha visto isso, cara A gente tá sendo honrado de ver a posição de ataque De um caçador de lenda número 902 Que é o chute frontal contra uma porta mal-assombrada Vamos ver, Renato executando aqui Uma arte milenar agora vai ser executada A botina de Renato vai pisar Vai botar pra cantar, mano Vai, Renato! Meu Deus Renato acabou de executar o uppercut Isso aqui é o chute que o Anderson Silva derrubou o Belfort, meu irmão Cara bicura que pega na ponta do queixo O cara já cai Tendo um ataque epilético Eu juro, mano Fechou a porta, velho Fechou Juro por Deus Meu Deus Sai da casa de novo Acho que ela não quer nós aqui, não, mano Sai da casa de novo Cuidado, Renato Não quer nós aqui, não, mano Não, mas é óbvio que não quer Vocês chegaram Vocês arrancaram um pedaço da cortina Vocês falaram que tava fedendo a merda De morcego a casa Vocês chegaram sem bater O Renato largou a botina 44 aqui na porta Quebrou a porta O Renato quebrou a porta do cara Cara, se tiver, podia ser uma assombração Podia ser o que for Ah, porque a assombração tá errada Tentou pegar o Renato O Renato vandalizou toda a casa do cara aqui, mano Chegou fuçando em armário de banheiro Deixa eu pegar aqui no replay Armário de banheiro chegou Vendo se tinha uma escova de dente Todas as intimidades da criatura aqui Foi rompida Aí eles ainda perguntam Se o bicho não quer eles ali Vai todo mundo embora Reunião Agora é reunião dos caçadores Agora é a grande cúpula Água pegou no meu ombro Eu achei que era Mas eu não vi nada Não tinha nada Eu tava atrás de você Queira do viado E tinha um bagulho Tinha, que isso aí Pode ser algum bicho Bicho vai fechar a porta, mano? Não, bicho fazendo barulho, mano Já quer dar o hype pro morcego de novo Olha aí Se tu apontou a peixeira do Tiringa Parece que vai vir alguma coisa à direita Presta atenção na direita Presta atenção na janela verde aí Que vai acontecer algo incrível agora Vou tá com mais gente, mano Olha aí, mano Meu, o bagulho tá louco Tá todo momento naquela posição Tem que voltar com a equipe inteira aqui, mano Tem que voltar com a equipe inteira É Porque não tá mais virando os caçadores Não tá mais virando os caçadores de vandalismo Os caras chegam pra bicudar a casa dos outros E vai embora Tá, opção Vocês querem esperar um tempo e voltar de novo? Vamos sair, mano O bagulho tá aí dentro Não vai sair de dentro Mas é aquela fita Ou a gente deixa isso aqui A gente tem que saber o que ele quer com nós, velho Você não quer que... Ele não quer nada Ele que tá se perguntando O que vocês querem com ele Ele só tá lá assombrando ali sozinho Aí vocês vêm largar a bicuda Ele tava de boa na dele, cara Tem que se manifestar e falar o que ele quer Se ele quer ajuda Tem que aprofundar, mano Tá, vamos... Vamos sentar aí No próximo episódio Eles vão pegar uma britadeira Vamos sentar e ver o que vai fazer E acabou E acabou com o mistério da lenda do cara que tinha cortina que fedia a bosta de morcego Essa aí foi a lenda do Renato de hoje A casa do morcegão assombrado Deixa o like aí, tamo junto É nóis Então, vamos ver o que vai fazer Vamos ver o que vai fazer